BASEADO EM FATOS REAIS Então, essa é a nossa relação com a nossa namorada virtual, a Konami. A Konami é aquela namorada imprevisível que te faz ligar o game de madrugada, te faz perder algumas horas a mais de sono. Aí você deixa passar devagarinho toda aquela introdução do game com a expectativa de receber uma grande recompensa ao final dela. Daí temos o nosso filminho que todas as vezes o interrompemos, pois não aguentamos mais assisti-lo. Porém, nas quintas-feiras você ainda assiste um pouquinho só para aumentar a expectativa. Então, você marca o encontro com ela e você confirma esse encontro. Daí aparece essa tela preta, que é o sinal da confirmação que ela vai estar no encontro. Quando chega essa tela você pensa É agora, finalmente, irei conhecê-la pessoalmente. As lágrimas começam a brotar de seu rosto, pois finalmente, aquela expectativa de você ter mais uma vez os legendes, começa a se confirmar. E quando finalmente, chega o momento do encontro, olha o que acontece. Você mais uma vez, fez um belo papel de trouxa. Fala aí, sarradores do canal Pés Interativo. Tudo bem com vocês? Por que está tudo bem comigo? Antes de dar deslikes devido a longa introdução, leve as coisas mais na esportiva, pois todos nós estávamos esperando a continuidade dos legends. Só que agora com os do Barcelona, infelizmente ou felizmente eles não vieram. E para combater a frustração, nada como o bom humor. Então, vamos sorrir, pois o sorriso é o melhor remédio. Como de costume, vai pausando o vídeo para ler todas as Konamices da nossa nem tão mais querida empresa japonesa. Nos vemos na tela do MyClub. Sem enrolação, vamos conferir como está a Copa do Desafio Contra Derrubadores. Na Copa do Desafio Contra Derrubadores, temos duas competições. A dos novatos e a dos trouxas. Na competição dos novatos, vença um jogo apenas e ganhe 30 mil GP. Na competição dos trouxas, acumule no mínimo 4 pontos contra os derrubadores e ganhe um empresário lixo. Entendeu agora por que nós somos trouxas? Vamos agora conferir como está a Copa do Desafio Contra o Computador. Nessa Copa, teremos duas competições. A primeira é a Copa Sul-Americana, onde vencendo trouxamente as três seleções, você ganhará o empresário lixo dessa Copa. A outra competição é a da Copa Europeia, onde vencendo também trouxamente as outras três seleções europeias, você ganha outro empresário lixo. Vamos agora ver quais são os alvos dessa semana. Copa do Desafio Contra a Copa do Desafio Contra. Bom, não sei vocês, mas em mais uma semana, a Konami não verá a cor dos meus GP nesse empresário. Não farmei um milhão à toa, mas caso você queira roletar, não esqueça de passar na lista de jogadores por empréstimo. E caso queira trocar de técnico, temos mais uma vez, outros bons técnicos. Passe e confira a lista. Bom galerinha, a nossa última esperança de ter os Legends no PES 2017 acontecerá no dia 27 de julho, bem no meio da beta online do PES 2018, pois teremos o El Clássico dia 29 desse mesmo mês. Se eles não vierem nessa data, desistam, somente no PES 2018. Então é isso, essa foi a brincanagem semanal da Konami. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus. Eu sou o Mano PES e esse aqui é o canal PES Interativo. Até a próxima pessoal.